A partir do próximo mês, esta será a casa da nossa formação, que aqui vai treinar e competir. É uma estrutura de excelência que vai elevar mais a qualidade do nosso futebol de formação, que nunca se escudou nas difíceis condições que teve até aqui para diminuir a exigência do seu trabalho. A nossa formação tem crescido imenso. Somos hoje um clube de referência para as seleções nacionais. Mas seremos no futuro uma força ainda mais expressiva. A dimensão desta obra é reconhecida pelos atletas, pais e demais agentes das modalidades. É um projeto de futuro do suporte incorporar, que nos tem permitido, ao longo dos últimos meses, assegurar talentos que, sem este centro de formação, perderíamos certamente para outros clubes nacionais e europeus. Este é, portanto, o grande salto. O primeiro grande salto. Ao centro da formação, que vai estar pronto no imediato, segue-se a segunda fase da sociedade esportiva. Uma fase que contempla uma nova centralidade para o suporte em clube de Braga. Este é o suporte em clube de Braga do futuro. Um futuro que vai exigir de todos nós um esforço e rigor. Um futuro que exige a esta direção o máximo de compromisso. Sei que estamos a falar de um importante investimento, uma obra cuja a primeira fase custa cerca de 9 milhões de euros, cuja a segunda fase custará cerca de 11 milhões de euros. O desafio que projetámos é ambicioso. Mas a estrutura do suporte em clube de Braga estará à altura das metas que definiu para que o nosso clube chegue ao centenário no momento mais alto da sua história. Este é o Braga do futuro. Legenda Adriana Zanotto